A minha ideia mantém-se. Eu prefiro jogar com o Boifica, na máxima força, sem fazer festa nenhuma, mas lá teremos tempo para chegar a esse momento. Portanto, a minha observação que foi feita há três anos atrás, em que nós queremos preparar o futuro da melhor maneira e da melhor maneira é ter as equipas na máxima força, volto a dizer o mesmo este ano, porque eu não tenho qualquer preferência. Quem for campeão será. Quando nós não somos, nós perdemos e o resto não interessa. Muito mal estaríamos nós, se estivéssemos há dois anos, a festejar uma vitória no campeonato e depois fôssemos comparar essa alegria, digamos assim, numa vitória contra o Boifica. Volto a dizer, nós queremos ganhar títulos, não queremos ganhar apenas jogos. Há uma luta entre, por exemplo, o Passos Ferreira e o Marítimo, neste momento, que estão as equipas mais próximas da zona do play-off, e portanto temos que respeitar também isso. Da mesma forma que fizemos o máximo contra o Passos Ferreira, para além do orgulho da obrigação de jogar pelo Sporting, há uma obrigação na nossa competição, que é dar o máximo e tornar a competição, digamos, mais verdadeira.